Essa carreira, esses métodos gráficos, é uma carreira que está aí, cada vez mais vem crescendo. Isso traz uma qualidade boa para o paciente de tratamento, de resultado. E cada vez mais você tem que acompanhar isso, porque essa carreira de métodos gráficos vai evoluir rapidamente, está evoluindo rapidamente, cada vez mais. Existe possibilidade, sim, de você ter uma rentabilidade a mais no seu serviço, seja ele uma clínica, uma unidade diagnóstica, um hospital. Diferente se você tem um equipamento de cada, um elétron, um rodo e uma mapa, ou se você tem 30 equipamentos. É possível, sim, você complementar a sua renda do seu serviço fazendo esses tipos de exames. Então, acho que fica uma dica aí, o método para quem quer fazer, porque é um método que realmente precisa ter conhecimento. Do contrário, você vai acabar com esse conceito de não ser rentável. E para quem está interessado em carreira de métodos gráficos, acredito que isso pode ajudar, essa disseminação desse conhecimento pode ajudar ele a escolher e ele a fazer melhor essa carreira dos métodos gráficos na cardiologia. Legal.